Indicador do IBGE registra deflação de 0,73% puxada pela gasolina. É a menor taxa da série histórica. Quem comenta é Ricardo Caldas. Bom dia, bom dia a todos. O nosso tema de hoje é o IPCA 15, que demonstra o fenômeno da deflação. O IPCA 15 foi publicado ontem pelo IBGE, foi divulgado ontem, e ele demonstra, então, que esse fenômeno da deflação veio para ficar, com uma queda de preço na ordem de 0,73%, reforçando outros dois índices que já haviam sido publicados, um pelo IBGE, que o IPCA de julho, que foi 0,68% de queda, e o IGP 10, publicado pela Fundação Jesus de Vagas, que também demonstrou uma queda de inflação de 0,69%. Nós trouxemos uma arte para compartilhar com você, telespectador, e você vai entender por que está havendo, então, deflação no Brasil nesse momento. Esse resultado, cabe lembrar, é o maior na série histórica desde 1991, quando ela começou, ou seja, em 30 anos, e o destaque da queda foram os segmentos de transporte, habitação e comunicação. No caso de transporte, com 5,24%, destaca-se, naturalmente, a queda no preço da gasolina, que foi em torno de 15%, e a queda no preço do etanol, em torno de 10%. E é claro que essas quedas todas também refletem a mudança na legislação que determinou que o CMS para combustíveis, uma vez que são considerados itens essenciais, não podem passar da alíquota de 17% a 18%. Por outro lado, nós também trouxemos aqui quais os itens que ainda não caíram, mas que devem cair, e nós vamos ver isso numa próxima arte, que nós passamos a compartilhar com você, telespectador, a partir de agora. O item que ainda continua elevado é o item alimento e bebidas, que cresceu ainda 1,20%, principalmente por causa do item leite, que continua acima da média em termos de crescimento da economia e também de alimentos. Muitos alimentos já estão em queda, mas o leite ainda não teve essa queda aparecendo para o consumidor. A queda começou no atacado, mas está chegando ainda ao consumidor. Isso só vai se refletir, provavelmente, nos índices de agosto e setembro. No acumulado do ano, nós temos, então, o IPCA 15 com algo em torno de 5,02%, e nos últimos 12 meses, temos, então, um total acumulado de 9,60%. Essa é a informação que nós temos para você hoje. Continue conosco. Tenha um ótimo dia.